Madalena 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 Você é meu pequeno Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Minha mãe não quer me falar Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Madalena Madalena Você é meu pequeno Você é meu pequeno Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você O meu pai O meu pai não quer meu grande A minha namoradora Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Se ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Se ele se casou Madalena Madalena, Madalena Você é meu pequeno Você é meu pequeno Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra vila velha Que é tudo cajaú Só pra ver a madalena Só pra ver a madalena Eu brinco amor de bom Lá na barra do jocô Só pra ver a madalena Eu brinco amor de bom Lá na barra do jocô Madalena Madalena, Madalena Você é meu pequeno Você é meu pequeno Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Oirei, 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 oirei Vai buscar o querosene pra seguir o vulgarinho Vai buscar o querosene pra seguir o vulgarinho Sinel, alfabaca, fez de maneirão Sinel, alfabaca, fez de maneirão A muda em que é pra dispensar o mau olhar A muda em que é pra dispensar o mau olhar Meu pai, minha mãe, mandou Meu pai, minha mãe, mandou Meu pai, minha mãe, mandou você Tomar um banho de alfim Cheiroso, alfim Cheiroso, alfim Cheiroso, oirei, 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 oirei Vai buscar o querosene pra seguir o vulgarinho Vai buscar o querosene pra seguir o vulgarinho Oirei, 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 oirei Vai buscar o querosene pra seguir o vulgarinho Vai buscar o querosene pra seguir o vulgarinho Vai buscar o querosene pra seguir o vulgarinho